Eita porra gostoso Quero tudo dançar Fica moço, favor, não diz amor Fica ajuda aqui comigo que me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é louco, eu gosto e viz que vai embora Fica moço, favor, não diz amor Fica ajuda aqui comigo que me amarrou Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é louco, eu gosto e viz que vai embora Vem, vai lá e vem dançar o sol do coro Vem, vai lá e vem dançar o sol do coro O que mais tem você comigo, o amor é meu E pega se me abraçar, beijei Só não é louco, eu gosto e viz que vai embora Fica amor, por favor, não fica amor Fica junto aqui comigo que me amargou Pois o cheiro, teu sabor, não fica amor Só não levou quando você diz que vai embora Fica amor, por favor, não fica amor Fica junto aqui comigo que me amargou Pois o cheiro, teu sabor, não fica amor Só não levou quando você diz que vai embora Vai, 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 vai e vem dançar e solta o olho Com que bate o outro e o meu amor rio Que verdade abraça que cheio e beijo Só não levou quando você diz que vai embora Fica, fica Bora, bora Fica amor Porém, vai, vai e vem dançar e solta o olho Com que bate o outro e o meu amor rio Com que bate o outro e o meu amor rio Só não levou quando você diz que vai embora P bate o outro e o meu amor rio Porém, vai, vai e vem dançar e solta o olho Com que bate o outro e o meu amor rio E pega-se, abraça, enche-o, beijo Só não levou quando você diz que vai embora Tchau, tchau.